Olá, Fabrício Venencio aqui. Vamos conversar nesse vídeo sobre quatro pilares, quatro pilares que você precisa seguir para você conquistar o que você quiser na sua vida. Absolutamente qualquer coisa, independente do que seja, existem quatro passos, quatro pilares que você precisa seguir para alcançar isso. E em uma ordem. Uma das pessoas que eu converso com você aqui, pessoas que foram muito responsáveis pelos resultados que eu tenho hoje, foram obviamente muitas pessoas, Joseph Murphy, Anthony Robbins, Neville Goldert, mas um deles, sobre essa questão de sucesso, Napoleon Hill, sem dúvida nenhuma. É, eu acredito, pelo menos na história recente da humanidade, a pessoa que mais estudou sobre isso. Não só estudou intelectualmente, mas presenciou isso com pessoas que realmente tinham sucesso na vida. Então, isso que eu vou conversar aqui com você, baseado nesse livro aqui, olha, eu já mostrei ele outras vezes, as 16 leis do sucesso. Mas, ele foi um livro escrito, né, por esse autor, Jacob Petri, né, ele é brasileiro, apesar do nome aqui não parecer, e ele pegou, né, o livro A Lei do Triunfo, né, que é o livro realmente que foi escrito por Napoleon Hill. Mas, como o livro, ele é muito grande, né, e tem o português um pouco desatualizado dele, então, essa aqui é uma versão recente, né, uma versão moderna desse livro. Então, isso que eu vou conversar com você aqui hoje, tá descrito aqui nesse livro, tá? Três dessas coisas estão aqui, né, a quarta não, mas é uma coisa muito importante também. Então, a primeira coisa, a gente vai colocar aqui também as imagens aqui, pra mostrar que é algo que tá aqui do livro, né, a primeira coisa que é preciso pra você fazer qualquer, conquistar, né, enfim, qualquer coisa que você quiser, tá aqui, olha, Olha, analise sabiamente o que fazer. Analise sabiamente o que fazer. Então, o primeiro passo, o primeiro passo pra você ter sucesso é você saber precisamente o que você quer. Analisar sabiamente o que fazer. E aí, muita gente já esbarra nisso, né, até aqui o primeiro capítulo desse livro, né, fala sobre isso, que fala que 95% dos estudos que o Napoleon Hill fez, 95% das pessoas, não sabiam exatamente o que iria fazer, né. E uma prova disso é algo que eu tinha muito esse problema, né, que é, ah, começou uma coisa, aí pula pra outra, pula pra outra, depois pula pra outra. Isso é o problema de você não analisar sabiamente o que você quer pra sua vida, né. Então, essa é a primeira coisa. O que você quer? O que você quer? Precisamente. A primeira coisa pra você conquistar alguma coisa é saber precisamente que coisa é essa, tá. Por exemplo, ah, eu quero alcançar milhões de pessoas com o conteúdo que eu passo aqui. Isso é o que eu quero. É isso. O que você quer? Se você não souber precisamente, é a primeira coisa que você precisa, tá. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, tá aqui, olha, seguindo exatamente essa frase aqui. Analise sabiamente o que você quer fazer, depois decida firmemente fazê-lo. Decida firmemente fazê-lo. Eu fiz um vídeo, né, eu não sei se você assistiu, se não assistiu, vou deixar um card aqui sugerindo, né, que você assiste esse vídeo da carta, minha carta de decisão. Ah, eu sei o que eu quero. Beleza, eu vou decidir fazer isso, né. Ah, eu, ah, seria bom se isso acontecesse, como eu gostaria, isso é o meu sonho. Não, não é o meu sonho. Não é o meu sonho. Eu estou decidido a fazer isso. Começou com o sonho. Tudo começa com o sonho. Depois se transforma em uma meta, um objetivo. Então, decidir fazer isso, tá. Esse, muitos esbarram no passo do não saber precisamente, mas, ah, não, agora eu já sei o que eu quero, mas aí, é, enfim. Não decide, não fala, não, eu vou conseguir isso a qualquer custo. Basicamente, decidir é isso, tá. Inclusive, tem uma frase aqui, é, olha só, sucesso é uma decisão e, essa aqui, eu gosto muito dessa frase, né, quando desistir não for uma opção, o sucesso será inevitável. Então, é exatamente isso. Decidir é fazer o sucesso ser inevitável. Quando eu decido e falo, olha, eu não vou desistir, não tenho opção de desistir, é certeiro que você vai ter sucesso, tá. Então, esse é o segundo passo. O terceiro, aí não está descrito aqui, mas aí, no meu outro mentor, né, que é o Anthony Robbins, especialmente no livro Desperte o Gigante Interior, fala sobre uma mentalidade de sucesso. É preciso ter isso. É preciso ter. E o que é mentalidade de sucesso? É, eu posso fazer isso que eu quero. Eu consigo fazer isso que eu quero. Eu mereço ter isso que eu quero alcançar. E, depois, no fim de tudo, é, eu já sou isso, né, já ter o sentimento de já ser isso. Basicamente, é, uma mentalidade de sucesso, pra mim, ela está dividida nessas quatro coisas. Primeiro é, eu posso no sentido de não errado, né, muitas vezes, a gente quer fazer uma coisa, mas tem um sentimento de que não pode fazer aquilo. Então, eu posso no sentido de não errado, eu consigo no sentido de eu sou capaz de fazer isso, eu mereço, a questão do merecimento, que a gente já conversou no vídeo passado também, e eu sou isso, eu sou isso, né. Tem, inclusive, mais pra frente, eu vou falar um vídeo especificamente sobre essa questão do eu sou, né, da identidade, de você já se identificar com algo que você ainda quer ser, tá. Então, essa questão da mentalidade de sucesso é o terceiro pilar aqui na minha visão. E isso não está descrito aqui no livro. E, o outro passo que ele cita aqui, que é o terceiro aqui, mas que na minha visão é o quarto, é, em seguida, execute com perseverança inquestionável. Execute com perseverança inquestionável. Ou seja, haja até aquilo dar certo. Basicamente, é isso, tá. Eu chamo isso de ação ordenada, ação organizada, né. Óbvio, você precisa fazer, mas fazer com foco, fazer com priorização. Essa parte de ação, ela precisa ser bem estudada também. Mas, qual que é o meu objetivo principal com você aqui nesse vídeo? São várias coisas, né, e é impossível falar sobre tudo isso aqui. Pra mim, o meu objetivo principal, ao falar isso aqui pra você, é fazer você identificar se, onde que você está travando, se porventura você sente alguma trava em alguma dessas coisas aqui. Isso que eu conversei aqui com você é uma ordem, tá. Está numa ordem. Então, a primeira coisa é saber precisamente o que eu quero. Então, se pergunte, eu sei exatamente o que eu quero? Eu sei exatamente o que eu quero? Sim, eu sei. Beleza, vai pro próximo passo. Não, eu não sei. Então, não vai pro próximo passo. Você precisa saber precisamente o que você quer. Isso é a primeira coisa. Ah, Fabrício, mas como que eu descubro isso? Está aqui no livro. Por isso que eu mostro a referência pra você. Leia o livro, que ele vai te ajudar com isso, né. Tem um livro excelente também sobre a questão de propósito, né. Inclusive, é um livro chamado Propósito, né. Ele é um livro muito bom também, do Sili Prem Baba. Não sei se você já ouviu falar. É um livro muito bom pra isso. Pra quem está meio perdido, assim, né. Sobre o que quer fazer da vida. Então, olhe cada uma dessas coisas aqui e veja se você está trabalhando em uma delas aonde. Sabe? Não adianta você querer. Ah, eu quero ter uma ação, como falou aqui, né. Ah, uma perseverança inquestionável se eu não sei exatamente o que eu quero. Se você não saber, precisamente, se aquilo que você quer não for algo que emocione você, que você quiser muito, você vai agir com perseverança até um ponto. Sabe? Quando aquilo que você quer fazer não é algo emocionalmente muito forte, quando chegam os obstáculos, você desanima. E era exatamente o que aconteceu comigo, tá. Então, identifique qual desses passos aqui você ainda está com dificuldade. E trabalhe em cima disso. Eu fiz uma live, uma não, né. Quatro lives falando sobre cada uma dessas quatro coisas. Eu vou deixar a playlist aqui embaixo. Se você não assistiu, assista. Onde eu falo em detalhes sobre cada um desses passos. Porque, realmente, é óbvio. É um conteúdo maior. Então, uma live exclusivamente falando sobre essa questão do propósito, saber o que quer. Uma exclusivamente sobre a questão da mentalidade. Enfim, vou deixar essa playlist aqui embaixo pra você assistir se você não assistiu. Tá. Mas, olha, gente. Basicamente é isso, sabe. É um... É... Acho que a melhor coisa... Sei lá. A melhor... Uma das melhores coisas que existem é a gente ter clareza das coisas, sabe. Saber o que que é preciso... O que que eu preciso pra tal coisa. E pra mim, é isso aqui. Qualquer coisa que eu quiser alcançar, eu sigo esses passos aqui. Tá. E se você seguir, tenho certeza que você vai alcançar absolutamente tudo que você quiser também. Tá certo? Se você gostou, fez sentido que a gente conversou nesse vídeo aqui, deixe um comentário. Compartilha esse vídeo se você acha que outras pessoas podem ser ajudadas. Alguma pessoa específica ou algum grupo de WhatsApp que você participa, né. Aqui embaixo tem o botão compartilhar aqui. Você pode, inclusive, compartilhar no WhatsApp se você estiver pelo celular. Se você gostou, dá um like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso. Um abraço e até a próxima.